Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês e a home estamos de volta aqui sim no The Walking Dead a temporada final do Episódio 3 agora brinquedos quebrados partiu aproveite vai ter uma recapitulação do que eu olhei até agora né Se o filme de The Walking Dead, enquanto procurando um lugar para chamar de casa, AJ e eu tive uma escola de abertura jogada por crianças, profundamente na floresta, seu líder era um cara chamado Marlin e AJ pegou o trigo Eu disse a AJ que o que ele fez foi murder, que ele precisaria de atender por isso. Os outros filhos concordaram. Eles votaram para nos derrubar. Eu pensava que nunca iria voltar. Então... AJ e eu foram atacados por Abel, um dos raiders que Marlon tinha dado os filhos para. Ele estava com alguém que eu pensava que nunca iria ver novamente. Lily. Nós estávamos quase com os filhos, quando, de repente, um deles me falou. O nome dele era James, um ex-Whisperer que não acredita em matar os filhos. Ele me ajudou a tratar AJ, mas sem a verdadeira medicina, ele não conseguia. Os filhos não derrubaram a tristeza de AJ e nos derrubaram em dentro. Depois que eu disseram como poderíamos defender a escola contra os raiders, eles estavam dispostos de nos derrubar, pelo menos até a luta. Eu decidi ajudar a Violet na torre de Belltower. Nós olhamos os estrelos juntos. Violet é um grande amigo. Esses são raras. Então, os raiders finalmente vieram. Eles abriam a abrir as portas, mas os filhos ficaram escondidos como planejado. Até os 10 anos se derrubaram, esperando para uma chance de aprender sobre as irmãs desceras. A bomba se derrubou, e, tentando salvar os 10 anos, Mitch se derrubou em Lily e pegou um pedaço no chão. Com apenas um segundo para decidir, eu acertei e salvou Violet. Eles se derrubaram com os 3 de nossos amigos, e nós não tínhamos ideia de onde eles tinham ido. Mas nós conhecemos alguém que fez. Oh, é. Vamos lá, hein. Vamos matar esse filho da puta aí. Desculpa. Esse cara foi muito sacana. Então, lembrando, galera, esse episódio 3 e o episódio 4, que é o final, né? Se não me engano, sai em março ou abril. Então, esse mês também tem galera, na semana que vem já, Resident Evil. Provavelmente, nesse mesmo dia que eu estou postando esse vídeo, provavelmente vai estar também o demo do Resident Evil Remake, o 2, né? Só para a gente ver qual é que é. E fora que tem ritmo ainda rolando no canal, tem Red Dead Redemption ainda. Então, cara, tem muito ainda para andar de ritmo em Red Dead. E fora o Life is Strange 2. Ainda falta sair o segundo episódio. O que você não tem eui? O que foi triste? É mesmo? Eu perdi. O que é isso? O que é isso? At the start, I was so little, and Mitch looked after me. People said he was a dick sometimes, but he was always nice to me. Now he's gone. He's stabbed in the eye by some asshole who never even knew his name. Mitch was looking after all of us. He gave his life so we could go on fighting. I know that. Doesn't make it any easier. He'd want us to find our friends and bring them home safe. And he'd want us to kill the people who took them. Hey, AJ's waiting for you in the basement. We got Abel tied up tight. He's alive, but he's out cold. Thanks. We should bury Mitch. It's time. I hope you can't. Get away from him! You're the reason he's dead! Willie! Well, it's true! We had a plan, and that idiot messed it up! Come on, Willie. None of this is his fault. You know who's really to blame. I can't believe you're defending him! This... This is bullshit! Ten! I'll take care of this. Talk to Abel. Find out where Lily took Lewis, Omar, and a Sim. And Clem, don't be afraid to, you know, hurt him a little. Maybe you'll get more out of him than we did. I don't have to blame him. I can't be afraid to kill him. E já foi bem específico no game, né? Tudo aquilo que eu fizer, o EJ vai se espelhar em mim, né? Então... Interrogue Abel. Beleza. Tá. Nossa, deu uma travadinha ali, hein? Ah, provavelmente eu vou poder customizar o meu quarto lá, né? Isso deveria ser suficiente para guardar ele. Vou pegar a fita adesiva. O EJ tá ali, ó. Agora ela é minha. E ganhei o troféuzinho. Melhor agora. Não posso andar. Chegamos. Agora eu não sei, galera. Como é que eu vou fazer, hein? Pronto? Pronto. Que diabos? Bem... Não tem jeito de acordar um homem velho do seu dia de tarde. Eu também tenho um bom sonho. Eu também também. Por uma garota que eu conheço. De antes. Ela também tinha me ligado. Mas eu não era uma prisão, se você conseguiu meu significado. Você tem alguma água? Além do que... O que você já põe na mim? Eu quero dizer... Você tem um bom homem, né? Você tem um bom homem. Agora é hora de falar. É o primeiro tempo de interrogar alguém, não é? Você deixou mim a agenda. Me faz pensar que você é fraco. Não faz isso mais difícil. Ok? Eu só quero saber onde a Lily levou meu povo. Não importa. Quando ela chegar lá, ela vai vir para trás e vir para trás. Eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para trás. Você melhor dar a mim a tratamento de 5 estrelas. Se eu estou rindo quando ela chegar aqui, você pode me dar um pouco de desigualdade. Nós desestimamos você, pequenas coisas. Mas... Lily não faz o mesmo erro. Você acha que Lily vai vir para você? Olha o estado que você está em. Você é apósito para ela agora. Eu posso curar. Não há uma rescateção, Abel. Só um monte de garotos que quer você morta. Então, diga-nos onde nossos amigos estão. Você vai vir para a desigualdade. Lily nunca vai derrubar. A única razão que nós viremos aqui foi para mais poder. Lerando Jonatan e eu... Para três fracos que não podem segurar uma arma. Até um amigo como eu pode fazer a matéria sobre isso. Nós vamos voltar para ele. Você não sabe o que é assim lá fora. É um sangue. Uma comunidade contra a outra. De Richmond para a costa. Em volta do Delta, nós estamos em guerra. Com alguns caras que fazem eu parecer como a Virgem Mary. Nós precisamos as pessoas para lutar. Soldados que fazem o que nós dizemos. Põe as armas como nós dizemos. Vocês pequenos turdos devem ser fáciles. Eu não me engano com a guerra. Ou com a Delta. Você acha que nós gostamos de fazer raids como isso? A nossa casa está sob afastada. É uma boa casa. A construção para o final. Eu faço muito para proteger ela. Talvez você pode entender isso. E eu faço muito para voltar para os amigos. Então, não esqueça de perder tempo. Então, não esqueça de perder tempo. A propósito. A resposta para todas as suas perguntas. A propósito. A propósito. A propósito. A propósito. A propósito. E a propósito. A propósito. E a propósito. E a propósito. E a propósito. É isso? Não, é o Leviticus. Eu esperava que fosse algum tipo de moralista moralista sobre o outro lado. Bem, vamos lá. E, cara. Isso não vai se ligar. Quer saber onde seus amigos estão? A fogo irá ver meu cabeça. Me ajuda a lembrar... O que eu lembrei de ver o que era, para onde foi A Lílie. Vamos lá, chico. Não me faça esperar toda hora. O que é isso? Isso não é bom. Ele vai morrer, não é? Nós temos medicina. Nós ainda podemos pôr ele. Eu não acho que isso. Quando você pôs-me fora da balcão, algo deve ter brilhado dentro de mim. Não tem medicina pode arrumar isso. Eu nunca queria coisas para acabar assim. Tudo. Vocês estão todos fora da mão. Olha para mim. Eu sou uma louca. Ele vai virar? Não. Ih, rapaz. Ih, Ih, Ih. I'm begging you. How about this? How about you tell me everything you know, and then we'll see. I need assurances. That's as good as you're gonna get. Hurry up, Abel. You don't have much time. You wouldn't do it. You wouldn't let me become one of those things. Try me. What if they... What if they could feel it when they turn? I'm sure they do. Every second of it. They do? He's a monster, AJ. Dead or alive. And he'll suffer like one. Okay, okay. In my boot. You'll find a paper. With everything you need to know. AJ, check his boot. We have a boat. That paper shows miles to the nearest stops. Those words. They're city names. We use them like a call and response. Make sure we don't go shooting our home. Only one we use these days is Rockingham. I can't believe you actually got me to give that up. You got what you wanted. Please. Don't let me become one of those things. Please. Please. I don't want it to hurt. We'll kill him. We'll kill him. Not that. I want to... Let me keep my face. You don't need to watch this. I want to. Ih, rapaz. Please. There's another place, no? No. There's this here. At least he can't hurt anyone anymore. Yeah. Tô achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente com... Nossa, esqueci o nome dele! Rapaz! Tudo bem ao jogo! Caraca, eu esqueci mesmo! É branco! É branco! É o Lee! Lembrei, Lee! Como é que eu esqueci do Lee, velho? O rolê é... Será que vai ter essa opção depois? Talvez se a Clementari tiver zoada e tal, e o Eddie matar ela... Seria interessante, hein? Se a Clementari morresse no final... Tá aí! Terminar o load, né? Porque tá em 4K... Caraca, 4 moleque que tá indo na chapa... É, se o Ten não se machucou essa vez... Não foi o erro do Ten! Sim, foi! Mitch morreu porque ele... Diga uma coisa mais sobre o Ten... Eu te amarei! Pessoal, olhem! Donc, uns livelihoods... criticar as coisas que fazem aíia... Oeste, um... um, um... um pão e um pão de pedaçosco Em... portos... um... ah! Um... um rumôzo de pedaçosco Aí ele chama um pedaço que fui Lit split base Um pedaço né, ok? Um pedaço boa Um pedaço,ываем sobre esses mercados... Beleza Então rapaziada, vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curte o vídeo, não se esqueça De se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, vou ficando por aqui Gente, valeu, um beijo Eu fui E tchau